O carro de luxo custa cerca de 240 mil reais. Ele foi encontrado numa garagem alugada de um prédio do Parque Amazônia, em Goiânia. Já estava parado lá, tinha cinco dias. E alguém notou esse carro parado, um carro valioso, e achou. Hoje todo mundo tem esse aplicativo para consultar, né? Se o veículo está tudo normal. E ele nos acionou, acionou a viatura, e eu determinei que elas fossem lá averiguar. Nesse intervalo que eles estavam averiguando, eles chegaram. E foi. Foi feita a prisão e a checar de todos os dados do veículo, juntamente com os dois que estavam detidos temporariamente. O carro foi alugado em Minas Gerais. Os suspeitos locaram o veículo por dez dias, pagando mil e quinhentos reais de diária. A locadora só suspeitou porque eles já tinham aplicado o golpe lá uma outra vez e não devolveram o carro. Na época, os homens disseram que o carro alugado tinha sido roubado, mas na verdade eles teriam vendido. Segundo a polícia, os dois presos planejavam fazer tudo de novo e vender esse carro também. Eles nos confessaram que iriam vender por 145 mil reais um carro avaliado em 240, 250 mil. Cleubert Vídica de Paula Prado, de 52 anos, e Adriano de Oliveira Maximiano, de 48, foram presos quando chegavam ao prédio para buscar o carro. Cleubert tem passagens por furto e receptação e Adriano por estelioneto. Agora eles devem responder novamente por estelionato. Quando pergunto se queriam se defender, os dois tiveram a mesma resposta. Não tem nada a declarar, não. E você, Adriano, tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer? Nada a declarar.